Olá amigos, tudo bem? Nós temos nosso canal com as planilhas, são muitos modelos de planilhas prontas que você pode estar adquirindo para a empresa, na área financeira, pessoal, empresarial. E são planilhas que você vai usar no dia a dia, tem planilhas que você lança caixa, quantos a pagar, quantos a receber, frete, salão de beleza, vários modelos, vários segmentos. E tem o mesmo padrão, você lança, linha após linha, filtra, pesquisa, imprime, vê os resultados, as fórmulas são prontas, muito fácil, você vai pedir para mim na descrição do vídeo. E nós temos muitos modelos que você pode estar acessando, vendo os vídeos, ver como funciona, e você pergunta para mim, nós vamos estar indicando aqueles bem legais para você. No canal tem muitos modelos ali que você pode estar olhando, e às vezes você fala assim, mas eu tenho dúvidas, será que eu vou receber se eu comprar? Você pode pesquisar, meu nome é Marcos Turim ali, é o Marcos Turim Mensagem, nós somos evangélicos, escrevemos vários livros com mensagem bíblica. São 23 anos de caminhada que nós temos escrito livros, mensagens, são 15 livros, pode baixar, pode pesquisar, pode me conhecer. E é um trabalho que a gente faz, e ajuda pessoas e leva o evangelho, porque o mundo precisa de Deus, de esperança, de salvação, de milagre, de cura, e só Deus pode dar. Então eu peço que você pesquise, pode confiar que nos comentários dos vídeos sempre tem as pessoas que estão ali falando obrigado e tal, porque nós fazemos um trabalho para nos ajudar e ajudar as pessoas também. E dúvidas, pergunta ali, você vai ver os vídeos como ensinar, como fazer, como baixar, como receber, tendo o Excel no computador já vai funcionar. Então você pode estar pesquisando ali, os preços são bem baratinhos, bem fáceis, e dúvidas, pergunta para mim aí, está no e-mail, descrição ali, está o zap, você pode perguntar que eu vou te ajudar aí. Beleza? Deus abençoe, em nome de Jesus. Beleza? Deus abençoe, em nome de Jesus.